Caros irmãos e irmãs em fé, hoje nos reunimos em espírito para buscar a cura das enfermidades que afligem nossos corpos e perturbam nossas almas, como nos ensina a palavra em Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Reflitamos sobre a força que surge quando entregamos nossas fraquezas nas mãos do Senhor, confiando que Ele nos renovará. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, hoje nos prostramos diante de Tua presença para interceder por todos aqueles que enfrentam enfermidades. Em cada respirar que se torna difícil, em cada noite insone por dor ou preocupação, esteja lá, Senhor, como o médico dos médicos. Ó Deus de misericórdia, estende Tuas mãos curadoras sobre cada leito de hospital, sobre cada lar onde alguém clama por alívio. Toca, com Tua gentileza, aqueles que se encontram no vale da dor e transforma o Seu lamento em dança de alegria. Pai, sabemos que, por vezes, a cura não vem na forma que esperamos, mas pedimos que Tua vontade soberana traga o conforto e a paz que excedem todo entendimento. Que o Teu amor envolva cada coração angustiado e que a esperança nunca se apague. Jesus, Mestre e Salvador, ensina-nos a caminhar pela fé, mesmo quando os olhos estão turvos pelas lágrimas da aflição. Ajuda-nos a ver além da enfermidade, enxergando a possibilidade de crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Neste momento de oração, unimos nossas vozes em clamor para que o Espírito Santo traga a restauração completa, curando o corpo, mente e espírito. Que cada pessoa sob o peso da doença sinta-se abraçada pela Tua presença consoladora. Que a comunidade de fé seja um suporte, uma fonte de amor e auxílio prático. Incentiva-nos a ser as mãos que ajudam, os pés que correm para servir e os olhos que veem necessidades, antes mesmo de serem pronunciadas. Agradeço a cada um de vocês que se juntou a esta oração. Que nossa fé coletiva seja um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Encorajo a todos que continuem buscando a face do Senhor, pois Ele é fiel para completar a obra que começou em cada um de nós. E agora, peço que não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem as próximas orações. Que Deus abençoe a todos ricamente. Em nome de Jesus. Amém.